A Polícia Civil fechou o cerco contra adolescentes em Rio Preto que estariam envolvidos no tráfico de drogas. Quatro menores foram apreendidos durante a segunda fase da Operação Juvenil. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em bairros da região norte de Rio Preto. Três menores com idades de 15 a 17 anos foram apreendidos. No fim de semana, um outro jovem já havia sido apreendido por tráfico de drogas. Os quatro foram levados para a Fundação Casa de Rio Preto. Com eles foram encontrados celulares e drogas. Já tinham várias passagens por roubo, principalmente de Uber, e a mercância do entorpecente. São várias passagens de todos esses quatro que foram apreendidos. Os investigados ostentavam nas redes sociais com fotos de armas e drogas, mas a comercialização era feita pessoalmente. Essa é uma segunda fase da Operação. No começo do ano, em abril, a polícia cumpriu 20 mandados de busca e apreensão. Ninguém foi detido, mas foram encontrados celulares e drogas com os menores. A investigação continua, o setor de inteligência continua trabalhando e apurando possíveis outros menores envolvidos na prática dessas infrações criminais. O setor de inteligência continua, o setor de inteligência continua trabalhando e apurando possíveis outros menores envolvidos na prática dessas infrações.